Você sonhou com crianças violentas? Tem um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia. Minha mãe sonhou que meu filho de oito anos atacava ela e ele falava que ele era o inimigo. E subia nela e sufocava. Sufocava ela o tempo inteiro. Ele falava que era o inimigo e ela acordou apavorada pedindo para mim orar nele. Você poderia me explicar o que significa? Bom, provavelmente o que o subconsciente da sonhadora utilizou foi a imagem fisiológica daquela criança ali para ilustrar um tipo de gente não carnal, não visível. Mas pode não ter nada a ver, na verdade, com o neto ali, com a criança. Porque o subconsciente não é fiel quanto à identidade da pessoa que aloca lá no sonho. Não existe fidelidade. E o subconsciente é uma outra pessoa dentro da própria pessoa. E cuida muito para não bater de frente com a parte consciente da pessoa nos sonhos que produz. Então, uma coisa não se discute. Existe a intersecção ali, a perseguição de alguém não visível dentro da família. Incomodando, sim, a pessoa que teve esse sonho aí. Então, o que é muito importante? A pessoa ser firme. Declarar-se superprotegida, superamada, supercristã. Se você teve um sonho parecido com esse, faça uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação e falácia. Quando o ser humano fala, ele transmuta eventos. Quando ele imagina, ele cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai vir. Quando ele pensa, ele magnetiza porque os pensamentos são magnéticos. Faça comigo a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito. E com imorredora gratidão, eu declaro a mim e a minha família superprotegidos contra todo tipo de coisa negativa. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós. E também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco. Então, somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito, amém. Na Ásia, quatro médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada em quatro minutos, simplesmente falando as palavras. Já está curado, já aconteceu, está feito. Detalhe, os médicos não tinham nenhuma religião. Eles simplesmente acreditavam que tinham esse poder individual cada um deles. E o tumor desapareceu 100% e esse evento foi gravado em vídeo. Então, é muito importante você não entregar os seus poderes a terceiros espirituais. Você pode defender a si mesmo. Numa afirmação simples como essa, você tem ultrapoderes a seu favor. Porque eu te amo, eu te sou muito grato. E já aconteceu, está feito ao final de uma oração ou de uma afirmação. Essas expressões, elas vão muito além. Elas são, na verdade, códigos arquetípicos cósmicos. É aí que o Criador disponibilizou para a sua criação. Por que que muitas pessoas não se beneficiam desse poder afirmativo? Porque elas nem sequer conseguem crer na certeza que possuem esses poderes aí. E a dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas. Então, é importante que você seja uma pessoa autoafirmativa. Você pode combater forças negativas com o amor. Porque os seres da escuridão, das trevas, eles não suportam luz, não suportam o amor. Quando você está falando, eu te amo, eu te sou muito grato, por exemplo. Você está iluminando o seu pavilhão mental. Você está iluminando o seu entorno também. Quando você faz uma afirmação amorosa nesse sentido, falando para o Criador, eu te sou muito grato, eu te amo, os átomos à sua volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando os eventos em tempo real. Você não está vendo, mas isso está sim acontecendo. Você não precisa se robotizar. Basta que você faça estas afirmações no seu mental umas cinco, seis, sete vezes por dia. Não precisa ficar o dia inteiro em cima disso. Mas se você fizer umas seis, sete vezes todos os dias esta afirmação, você vai começar a perceber a leveza do seu astral ali e a luz que é lançada no seu espiritual. Então, o que a sua mãe visualizou nesse sonho não é propriamente um mal na criança, mas um formato de perseguidor não carnal que tem aquela altura ali. Porque o Criador fez infinitos tipos de pessoas, até porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções, inclusive. Então, existe sim, cosmos afora, gente muito pequena, que não passa de um metro, não passa de 80 centímetros, outras não passam de um metro e trinta. Então, uma criança de oito anos tem aproximadamente a altura desses seres que perseguem e querem fazer o mal para sua mãe. Mas você não pode lançar negatividades numa criança por ter um sonho como esse. Mas você pode atuar positivamente a partir das próprias afirmações. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, ainda que eu não tenha conseguido responder um comentário seu, porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo respondê-los. E o fato de você vir no meu canal em busca de informação já empodera você. Quando você vem no meu canal, você recebe luz no seu pavilhão mental. As coisas negativas começam a se dissolver, e você já sai, sim, do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos, e não todo poderoso só para uma ou só para mim. Então, somente por esse poder prestimoso de empatia, você já não sai mais do meu canal o mesmo. Você sai, sim, positivado, muito iluminado. Quando você acessa o meu canal, você acessa uma frequência do bem, do bem que quero bem para todos, indistintamente. Prezado internauta. Certa vez, um moço de 20 anos matou uma pessoa, e ele foi preso. E a família sonhou que aquele preso lá, aquele familiar, havia voltado alegre para casa, contando que estava de novo dentro de casa. Eu estou aqui de novo, novamente, ele dizia no sonho. O que esse sonho significou? O que ele quer dizer? Que quem voltou para a família não era. É claro que a pessoa que havia matado um cara lá, o familiar, estava lá preso, pagando a sua sentença. Então, ele não tinha como ele vir para casa. Mas quem havia voltado para o cenário real da família era um perseguidor oculto, uma pessoa que não é carnal. É ela que havia voltado lá para o seio familiar, trazendo mais problemas, mais complexidade negativa. Então, é como eu falo. O subconsciente não é fiel quanto à identidade da pessoa que aloca no sonho. Nesse caso que me refiro, o subconsciente do sonhador estava utilizando somente ali os trejeitos comportamentais daquele assassino que estava preso para ilustrar uma pessoa que não tem corpo carnal, mas que tem personalidade maquiavélica. Prezado internauta, obrigada por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, a prova é de que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.